Eu tô no estilo, tô no piscito, tô no nível de ataque, hein, hein, hein O bravo de Konoha, vem com a Sambia, roxando, não fica adicionado, hein, hein, hein Salve, salve, meus queridos Relex Clasheiros, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Zé Vocês flodaram praticamente pra eu trazer esse som aqui do Lex Clash E é óbvio que eu vou trazer, por dois motivos Um, é Lex Clash Dois, ainda é Lex Clash, não tem dois, mano, é Lex, é Lex, tamo junto Só de ver a thumb e o título, como que vai ser, eu já imagino aonde o Lex Clash tá querendo colocar o dedo dele Tá querendo fazer nós chorar, né, filha da mãe Caraca, Tomioka e Shinobu, Demon Slayer, final feliz Ó, quem dera, né, quem dera Eita, e pensar que a Shinobu quase matou o Tomioka, né, com aquele calcanhar com a espadinha Ela ia dar no olho dele, ela ia matar mesmo de verdade Lex Clash com a Mep, como é que é? Maze? A Maze eu não conheço Tomou, Maze? Vamos lá, vamos ver como é que é Mano, se inscreve, deixa o seu like Ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo pra geral Lembre-se que aqui no canal é vídeo novo todo dia Tem vídeo, tem shorts, tem live, aqui tem tudo, mano É uma saladona, a vila é nossa e ninguém tira Então conto com você, vamos rumo a esse 70k, demorou? Simbora, já falei demais Vamos lá, menino, Lex Clash, mostra pra nós O que você tem a dizer sobre o maluco das aguinhas E a menina da borboleta Um, dois, três Vai Eu tô com a mão até aqui já, já me preparando já Link na descrição Nossa, pega o lenço Nossa, WB, monstro Tá aqui vir outro também que é monstro Era pra gente ser mais Mas o destino não quis Era pra gente ser mais Mas o destino não quis Era pra gente ser mais Mas o destino não quis Que a nossa história tivesse um final feliz E eu presenciei o seu caminho de dor Eu vi o quanto ódio e a ira te envenenou Se afogaram em sentimentos ruins te mudou Daquilo que tu era muito pouco sobrou Cê sabe, eu sou como a água Se pudesse os seus pecados eu lavava Esse peso por você eu caia E eu não conseguia demonstrar Com palavras do que eu queria te falar Você se envenenando pra mim não foi fácil Muito o contrário Mas isso junto contigo é um inferno Cê sabe o que eu faço Te não comida um sorriso real É isso que eu quero É que depois que isso tudo acabar Nós possamos conversar do zero E eu vou ser por você Assim E eu vou ser um inferno Ai, meu Deus Não, eu quero ser um inferno Com palavras do bem Não, eu posso falar E eu não posso te cobrar Porque não prometeu Eu não posso te cobrar Eita, esse é um chip que nem aconteceu direito, mas tinha que ter acontecido. Caraca, tapioca e bramuleta, mano, vocês são lindos. Caraca, mas as meninas estão vindo cantando muito. Mas eu me arrependo sim, não leva pro coração, às vezes a raiva toma conta da minha razão. Mas eu queria sim poder falar, palavras que hoje eu tenho de guardar. Quando criança tiraram tudo de ti, assim como também tiraram tudo de mim. Te deixaram de louco, mas eu que enlouqueci. Não te compreenderam, mas eu sempre te entendi. Somos as tiras e eu sempre esteve pronta pra morrer. A criança que me cega não permite eu me prender. Mas às vezes eu te imagino uma vida com você. Pena que me decidi, não posso retroceder. E eu sou como a borboleta, venenosa. Que tem dia destruir tudo aquilo que ela toca. Você é como o mar, calmaria. Quem não conhece a nossa história diz que a gente não subirá. A gente clica um contra o effort de viver. Esses são haters, bate neles. Nós te amamos. Mas isso é pouco provável, já que eu estou decidida. Pra acabar com esse demônio, eu sacrifico a minha vida. Mas tu levou esse trouxa junto. Não se sabe que depois daqui não tem volta. Caraca, barulho! Eu pulo com as costas. Era pra gente ser mais. Que a nossa história tivesse um final feliz. Esse é meu ponto de paz. Sinto que eu sou capaz. Só preciso insistir. A gente pode ser mais. Não deixe não que a nossa história terminasse num final feliz. Ok. Você sabe LexQuest, né? É. Vamos lá. Só vem com a gente. A nobreza vem de dentro. É o ato de ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar. Ah. Nossa, fiz até um falsetinho aqui. Vamos react 2.0 lá. Por quê? Porque o Lex é foda. Pausa. Maluco. Mano, que música bonita pra caramba. Uma coisa que nem... Que Metsu no Yaba não explora. Esse tipo de coisa. Tanto que... Assim, não é spoiler. Mas uma das grandes reclamações do último capítulo foi justamente algo parecido com o que eu tô reclamando aqui. Eu não vou falar porque de repente a pessoa pode ficar brava comigo aí. Não dei spoiler. Eu só dei dica. Mas não tem como negar. O Tomioka e a Shinobu tinha ali um... Como é que eu vou dizer? Trequinha ali. Tinha uma treta entre eles, tá? Uma... Tinha uma faísca que vinha dos olhos, sabe? De... Mano. Ia ser um casal bonito pra caramba. Era um casalzão da peste, velho. Ia ser muito louco. Mas o Destino não quis, né? Na mão do lápis do cara que escreveu. Falou. Ah. Melhor não. Fazer o quê? A gente só pensa mesmo. Mas, mano, Lex e a Maisy. Maisy, tu canta demais, menina. Cê é louco. Canta maravilhosamente bem. A maioria das cantoras geek, né? De Otaku, já falei. Cês falam a gente que quiser. Eu conheci por culpa do Lex Clash. Quase todas, mano. Dia. Mano, teve um monte que fez um hit ali com o Lex. Eu cheguei. Olha só. No outro dia já tava lá longe. Plá. O Lex Clash é tipo o Raul Gil. O Lex Clash é o Raul Gil do Rap Geek, mano. Ele vai pegando as meninas e vai jogando as meninas pro estrelato. Vai. Boa. Pega uma outra. Vai. Boa. Boa, Brabuleta. Vai. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E até o próximo vídeo. É nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.